Logo ali, Avenida Imigrantes com Avenida Farquhar, no bairro Balsa, em Porto Velho. Foi naquele local que, na última terça-feira, o mototaxista se envolveu em um acidente de trânsito com duas carretas. O acidente aconteceu pela tarde. A vítima chegou a ser socorrida até o Hospital João Paulo II, passou por cirurgia. A vítima, que teve fraturas nas duas pernas, teve que amputar a perna direita, permaneceu internado na UTI do Hospital João Paulo II, porém, infelizmente, morreu na madrugada desta sexta-feira. Vários amigos e familiares da vítima, que é o mototaxista de 43 anos, Djalma Amaral Ferreira, os amigos e familiares comunicaram, informaram a morte do homem nas redes sociais. Vários amigos de trabalho estão no Instituto Médico Legal para dar o último adeus ao Djalma, que era um mototaxista bastante conhecido aqui em Porto Velho. Infelizmente, ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito, bem aqui, no cruzamento da Farquhar com a Avenida Imigrantes, em Porto Velho. Então, os nossos pêsames à família, do Djalma, e também aos amigos, que Deus conforte o coração de cada um. As Marçal, Andrés Ferreira e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade, sem retoques. Acusa 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 Tchau.